Música Galas 14 estão hoje com a banda Paradise E eu vou começar apresentando o pessoal da banda Fala! Meu nome é Fábio Coser, contrabaixo e vocal Oi, eu sou o Renato Berseri, bateria e voz Beleza, eu sou o Gustavo Bottega, vocal e guitar Olá, eu sou o Márcio Coser, guitarra e vocal Então como a banda já está apresentada, né, pessoal A banda Paradise, como eu vim anunciando já toda semana aí, né Eu vou perguntar agora o seguinte, cara Quando começou, claro, tem que perguntar isso, né Quando começou a banda, as influências da banda Quem são os fundadores, é sempre mesmo os elementos da banda, né Como é que é? Fala! Na verdade, assim, a banda começou em 2000, né Então, na verdade, eu entrei depois na banda Quem pode falar até é o Berseri aqui, né É, na verdade, a gente começou como uma coisa de amigos mesmo, né Começou a ouvir a banda, o eu, na batera O Fábio aqui no baixo E o Márcio na guitarra, né E com outros componentes também Então a banda existe, na verdade, desde abril de 2000 Nesse período aí, ocorreram várias transformações E várias pessoas tocaram com nós aí E agora a gente chegou com essa formação aí Que é que já está há uns 5 anos aí Fazendo o som da galera aí Influências da banda? Influências, assim, é... Cada um tem um estilo bem definido, assim, né Então, a gente somou tudo isso Pra formar uma característica da banda Então, na verdade, por exemplo Eu tenho as influências mais nos anos 60 A Beatles Tem várias coisas antigas que eu gosto Os anos 70 também, né E já eles Eles são mais parecidos que... Eles diferem um pouco de mim dessa parte Então eles gostam mais do hard rock Que surgiu nos anos 80, né Então a gente tem várias... Tem várias bandas que a gente se inspirou Pra chegar nesse... Nesse consenso, né Na verdade, então Quer falar também um pouco, hein É, na verdade a banda começou aí Tocando um som um pouco mais pesado, né Quando a gente começou aí em 2000 Nós tocavamos um som um pouquinho mais pesado Depois a gente começou a popularizar aí mais, né Começamos a tocar mais o que o público no geral gostava E a banda começou a mudar daí Principalmente no ano de 2002 A banda começou a se popularizar um pouquinho mais aí Começamos a mudar um pouco o estilo Na verdade foi definido quando o Bottega entrou E até agora, então Estamos fazendo esse som mais... Mais clássico mesmo Quer saber agora da banda, né As composições próprias Quem começou a compor Quando começaram a compor, né E quais são as pretensões da banda, né Vamos lá Quem fala, né Então, das músicas próprias A gente, todo mundo da banda compõe, né Todo mundo faz alguma coisa Às vezes alguém vem com uma ideia Outro também vem com outra ideia A gente junta tudo E sai essa salada de fruta aí Que vai rolar aí depois E o Bottega também, ele acompanha alguma coisa O nosso guitarrista Márcio aí Que faz os arranjos das músicas e tal Na verdade a gente faz meio que Um traz uma ideia, outro a outra E junta tudo É o que funciona E o acústico, assim, ouvindo vocês Me lembrou a América bastante, né Vocais e tal E elevado Não sei se tem algo a ver com isso Tem? Essa música? É, na verdade, assim A gente assimila muitas coisas nos anos 80 Então, tem muita coisa A gente trabalha muitos vocais, né Então, ali tem The Police Tem várias bandas Queen, né A gente gosta muito de Queen, né E Queen é... A gente dá muita importância pro trabalho vocal, né Então, acho que É alguma coisa nacional A gente faz RPM, ultra A gente faz... No show, assim, a gente faz coisa bem variada Tudo baseado nos anos 80, assim Então, essa que é a tônica do negócio e tal, né Então, até porque é uma coisa de infância mesmo, assim A gente... A gente lembra até A gente jogava videogame ali, Atari, ali E no rádio a gente escutava aquelas músicas, né Dire Straits E The Police E isso influenciou a nós, assim A gente buscar Essa... Resgatar essa infância, né Que a gente escutava Vamos ouvir então, pessoal Uma música da Paradise, né Que música vai ser? Olhos do Coração, então, pra vocês Caras Gatorze, então Com Olhos do Coração Foi! Um, dois, três, quatro Tentei achar um grande amor Parei de te procurar Te encontrei, mas não gostou Tentou me esculachar Tentei encontrar com atenção Pensei até me matar E não havia solução Era melhor chorar A vida dá voltas O mundo não para O mundo não para Ela é tão bela E não me olha na cara Não me olha na cara Não fomos feitos Um para o outro Um para o outro Vem, minha bela Nem que seja na marra Veja as coisas Com os olhos Do coração Olhe para mim Amor, não Diga que não Desvia o seu olhar Sem opção E foi aí Que eu te vi passar Nem notei quando Você chegou A minha saudade Onde a vida vai ficar A vida dá voltas O mundo não para O mundo não para Ela é tão bela E não me olha na cara Não me olha na cara Não fomos feitos Um para o outro Um para o outro Vem, minha bela Nem que seja na marra Vê as coisas Com os olhos Do coração Olhe para mim Amor, não Diga que não Veja as coisas Com os olhos Do coração Olhe para mim Amor, não Diga que não Vai! Vai! Vem, minha bela Veja as coisas Com os olhos Do coração Olhe para mim Amor, não Diga que não Veja as coisas Veja as coisas Com os olhos Do coração Olhe para mim Amor, não Diga que não